O Dupra, você é um cara cheio de facetas, né? Como é que a gente... É um cara interessante, assim... Como é que você explica essa sua junção de uma figura high-tech, né? Que trabalha com coisas sofisticadas, a sua clínica soube que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você tá convidadíssimo, vocês dois. Aqui, ó, já comeram lá na sua clínica, na recepção. Dizem que tem um chefe de cozinha assinando, né? É porque, assim, pobre, quando vai nesses cantos, sai falando, querendo comer tudo que tem lá. Tem coisa de graça. A gente come lá. Avisa pra todo mundo. É, avisa pra todo mundo. Sensacional. E, ao mesmo tempo, você procura esse lado mais calmo e mais simples da vida, como a yoga? Como é que você faz a junção disso tudo na tua prática diária pra melhorar a vida das pessoas? Perfeito. Eu acredito muito, né? E é uma pergunta que muita gente tem dificuldade de entender. Inclusive, eu vi essa pergunta ontem de uma paciente que foi lá no consultório. Eu operei a filha dela, né? Fiz a rinoplastia da filha dela. E ela tava perguntando, nossa, o que eu posso fazer no meu queixo? A gente fala, o teu queixo a gente pode preencher, melhorar um pouco essa harmonia da tua face. Ela falou assim, mas Duprá, é estranho, porque eu te sigo. Você fala de coisas assim, de meditação, de coisas tão zen. E, de repente, eu venho aqui e você me indica um preenchimento de queixo. Como é que funciona isso na tua mente? Mais ou menos a tua pergunta. A grande questão é, nós temos dois grandes mundos. Nós temos um mundo interno, que está limitado entre as nossas células. Não tá só limitado nas nossas células, se você considerar a consciência. Mas nós temos um mundo interno, aquilo que nos pertence. E nós temos também o mundo externo, que é a nossa forma de se relacionar com o mundo. Como a gente é impactado pelos estímulos do ambiente, pela socialização, pela sociedade. Então, eu costumo dizer que pra você ser uma pessoa que busca a plenitude, pra você chegar mais próximo de uma plenitude, ou até você ser uma pessoa mais completa, o ideal é que você se dedique pra esses dois mundos. Você olhe pra dentro, se dedique para o mundo interno, e você também se dedique pra esse mundo externo, onde a gente tem as nossas conexões sociais. O ser humano é um ser altamente social. Então, essa mistura é justamente me dedicar pra esses dois mundos. Olhar pra dentro, quando você tá com os olhos fechados, contemplando, quando você tá na tua casa, quando você sente o teu core, o teu self, quando você sente a tua essência, você se conecta com aquela sua intimidade. Então, são práticas voltadas pra você se conectar com a tua intimidade. E você cuidar do seu mundo externo, é você cuidar da sua aparência, é você cuidar de como as pessoas vão te ver, né? Muitas vezes, imagina aquela pessoa que já tem uma cara de bravo, sem ser bravo, né? E ela vai passar a mensagem que é uma pessoa ranzinza. Isso. E você não precisa necessariamente ter hoje essa cara, você pode usar a ciência também pra passar uma mensagem agradável. Então, imagina você ter... Eu opero algumas pessoas que só pelo nariz, parece que a pessoa tá sempre meio brava, sempre meio... Uma pessoa mais velha, mais... Pelo nariz, às vezes, dá essa aparência. Pô, total. Quando você vê um antes e depois de uma rinoplastia bem feita, nossa, a pessoa tá com uma cara suave. Que tipo de nariz dá essa visão de agressividade? Aquele nariz meio aduncão, sabe? Aquele nariz com uma jiba grande, nariz todo caído. Nariz de bruxa. Imagina uma bruxa. Sim. Aquele nariz de bruxa. Tipo aquela bruxa com nariz papagaião. Isso vem inconscientemente da pessoa. Vem inconscientemente. Então, assim, existe a questão da mensagem que a nossa estética passa. Isso seja com o nariz, seja com o queixo. Tem muitas mensagens que a gente passa através da nossa comunicação não verbal. Então, cuidar do mundo externo é você cuidar das suas conexões, é você cuidar da sua socialização. Você cuidar da sua pele, né? Você ter o autocuidado, mesmo que seja estético, ele faz parte de você ter essa completude, de você conseguir ter essa visão entre vou me dedicar para o meu mundo interno, quando eu estiver sozinho, olhar para o meu organismo, né? A não ser que você vá morar nos Himalaias e ser um retirante, você cuida só do mundo interno. Mas se você vive em uma sociedade, você precisa ter esse equilíbrio, né? Então, cuidar do mundo interno faz parte. Cuidar do mundo externo também faz parte. Ter esse equilíbrio é muito importante. Se você cuida só do mundo externo e não tem nada dentro, são as pessoas fúteis, são as pessoas que ficam presas nisso, o tempo inteiro quer fazer alguma cirurgia, alguma coisa para se sentir melhor, e dentro é vazio. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que dentro está super plena, mas que de repente ela olha para o espelho e não se sente bem, ela fica presa nisso. Ela olha para o espelho e fala assim, cara, como podia mudar isso? Putz, como isso aqui não está compatível comigo? Então, é o que eu falo. Você faz uma transformação externa, seja através de uma cirurgia, seja através do exercício físico, que é legal, né? Você olhar para um espelho de uma academia sem levar no ponto narcisista, mas levar no ponto do bem-estar. Você se sentir bem com o espelho, você se desprende do espelho. Já estou bem com o espelho, não preciso mais ficar olhando, entendeu? Já estou bem, estou me sentindo bem. Então, você não passa o dia inteiro se olhando. Então, é como se você pudesse se desprender dessa necessidade, e aí você consegue ter melhor esse equilíbrio entre os dois mundos. Deixa eu fazer um adendo, Daiane. Você, por exemplo, pegando essa questão de olhar para dentro, de estar em um ambiente que propicia isso, você foi morando no sítio. Você mora em um sítio. Moro em um sítio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que, até complementando o que ele falou, olhar para dentro, um ambiente legal, uma casa bacana, talvez olhar para uma paisagem já causa essa calmaria. O que você sente morando no sítio? O que você foi buscar lá? Cara, eu fui buscar paz. A paz, a gente costuma dizer assim, que a paz é quando você não tem conflitos internos. Então, acho que valores, quando você tem valores conflitantes, você não tem paz. Então, eu fui buscar paz. Hoje, eu percebi isso claramente. O meu humor muda quando eu chego, quando eu abro a porta do meu sítio. O humor é como se eu tomasse um rivotril. Então, muita gente, né? Muita gente não sente paz porque não está vivendo os seus próprios valores. Então, você gosta de uma qualidade de vida, tempo para si mesmo, e vive trabalhando e ganhando muito dinheiro. Isso nunca vai te dar paz porque você não está tendo tempo para você e isso é um valor para você. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu achei interessante o que o Duprá falou. É interessante, Duprá, porque tem muita gente que, o exemplo, que foca só na cirurgia plástica e vive fazendo plástica, a preenchimento, e não consegue ver outras áreas da saúde, como a suplementação, como a nutrição. E já tem outro lado que também vê só essa parte, mas acha que plástico é besteira, né? Então, tem coisa que só o preenchimento vai dar, que não vai, suplemento nenhum vai fazer aquele bigodezão chinês, pelo menos até onde eu sei. Isso. Vai resolver, né? Acho que você consegue unir esses dois mundos na tua profissão, né? Perfeito. E até dentro, né, das pessoas que vão fazer cirurgia, se essa pessoa não está cuidando da alimentação, não cuida da dieta, ela vai inchar mais. Não vai ter o resultado, muitas vezes, que ela... A cicatrização, o cirurgião, ele vai orientar as partes, mas quem vai cicatrizar, né, é a própria pessoa. Isso vale para o cirurgião, isso vale para o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai dar um guia ali. Quem vai cicatrizar, é a própria pessoa. Então, se ela está inflamada, comendo um monte de besteira, retendo o líquido, torando o pau no carboidrato, vai reter mais líquido, vai ficar uma esponja, aumenta a resposta ao estresse, libera cortisol, vai reter mais líquido. Então, a pessoa vai ter um pós-operatório muito pior. Então, o nosso pós-operatório, ele começa antes da cirurgia, onde a gente tem uma orientação nutricional, onde a gente faz uma dieta anti-inflamatória, onde eu entro até com fitoterápicos, para que a gente desinflame aquele paciente, tire esse inchaço. Então, mais uma vez, você tem que cuidar de fora e de dentro. Se você estiver só em um mundo, você está aproveitando bem pouco o potencial que a gente tem hoje da ciência moderna.